Esse aqui é bacana, massa, vou usar esse, tá ligado, vou pegar ele aqui, ele já tá configurado, tá ligado, porque eu arrastei pra aquela nota, ele tá aqui em Dó, então tá aqui ó, outra coisa muito interessante, por exemplo, se vocês não conseguirem um pacote que mostre qual a nota do Airwake de vocês, o pessoal vem aqui, Ctrl E, cara, apertou Ctrl E, abriu a janelinha aqui ó, deixa eu mostrar o processo de novo aqui, abriu essa janela do Airwake, apertou Ctrl E, mano, que já vem aqui ó, Detect Pitch Regions, ele vai detectar, que ele já tá confirmado, ele tá em Dó, então não preciso fazer nada, mas é uma coisa muito importante. E aí